Galera, hoje vamos ver quem consegue beber mais água Um copo cheirinho Vamos lá? Eu nunca gravei vídeo de noite Vamos, pô Esse menino nunca gravou vídeo no meu canal Bora, viado Agora, calma Vocês todos me conhecem Vocês sabem o tipo de vídeo que eu tenho Mas vocês não conhecem ele Então, como é teu nome? Alisson, eu sou um menino novo aqui no Youtube Falou até bem Falou até bem Eu vou pegar ali Eu morava em São Paulo Vim pra Barreiros Pra vir Aqui Tá no vídeo dele Pra vir mais like Pra ajudar ele pra 100 mil likes Sabia não? Vamos lá? Ele ia ter que ser com sonho bem, né? 100 mil likes pra fazer na vida Tem quase 2 mil inscritos Um menino tá incentivando muito bem Garotão Menino guerreiro Guerreiro Até Pra ir pra os Estados Unidos Vou lá pegar água pra gente começar esse vídeo Ele vai lá pegar água pra gente fazer um negócio, né? Quando ele chega aqui Cortei o cabelo hoje Fica na minha tia Vamos lá Vamos ver onde ele tava Cadê a água? Aqui O que é isso? Bota em pausa Um copo Um copo Um só É Só um copo Um copo ou dois? Doi Não vai lá pra dentro Vou pegar isso aqui Bora logo Tá em pausa, pô A gente tá em pausa não A gente vai começar Colocar um negócio aqui A gente vai fazer as nossas coisas, né? A gente vai olhar A gente vai ter que quase beber e deixar aqui Mano Você tem demência? A água Bebeu Três copos e cheio Ou dois copos Que tal dois copos? Pode ser Pode ser? Vamos lá Quanto isso Cacimbinha Eu acho que eu não vou aguentar muito Ai Molho tudo Depois chuva Cada um vai primeiro Eu vou primeiro Depois que vai tu Quando terminar aqui tu vai Vamos dizer Cada um dois minutos Como tiver Um minuto Tá aqui Vou beber também Agora não Só como tiver Quando terminar dois minutos Meio Eu ganho Vai Valeu Peraí, pausa Já tem um minuto Já tem um minuto e nove Abelhinha, abelhinha Me dá bem Dá boquinha E para quem não conhece Alisson Ele é um dos maiores profissionais Em jogos mobile Vice-campeão da Pro League Em 2010 e 2011 Declarando a guerra Não é Pro League de Free Fire não Porque todo mundo pensa que Pro League Só tem Free Fire Não tem Pro League em todos os campeonatos Eu Falar que se eu entrei no torneio do Spirit Drift Mês passado Eu fui vice-campeão Porque Ele já ia beber água Deu sede Dois minutos e oito Então compartilhe o vídeo Ajuda a bater dois mil inscritos É Tá faltando apenas 20 inscritos para dois mil É Para nós ajudar Para ver cem mil likes Para ajudar Para passar de Alisson de volta para São Paulo É Agora toma aí Quem toma água Então eu Vem para cá Para mostrar os outros O nosso Tinha 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 No Tinha Lá Tá Lá Lá Então foi isso, viu? Tem mais, mas quatro copos cheios Só ele, porque eu não dá mais nenhum Pô, você não disse que eu Tomasse umas 40 copos Eu disse que eu ia tomar se eu aguentasse Mas porque com um copo desse aqui Um copo desse aqui Vale três desse que ele tomou Olha pra aí Porque um copo desse aqui vale três Olha pra aí Eita, tava no chão Bora mesmo Um copo desse aqui vale três, Alisson Desse daí, então Levanta Vê o casaco dele Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Agora a gente vai dormir É nove horas da noite Esse foi bom Muito bom esse vídeo Meu gente se fala Fui